Bom galera, KK, Badamar aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E bom, esse vídeo aqui é mais ou menos um vídeo aviso, sim, eu sou eu, oi é, olá. Bom, vou começar falando sobre Gearbeast, galera. Para quem não sabe, Gearbeast está patrocinando o canal, muito obrigado mesmo, isso é graças a vocês. E bom, para quem não sabe o que é Gearbeast, é uma loja online internacional que tem suporte aqui no Brasil. O site dele está aqui, né, eu vou deixar aí na descrição, passa lá, mano, é muito segura, É, mano, é sempre por ser confiável e você acha de tudo nesse site. Você pode achar, sei lá, câmeras, celulares, teclados, você pode achar também, o que mais? É, relógios, drones também para quem quiser, mas tem de tudo, tem muita opção mesmo. Tem até uns negocinhos aqui, chaveiros do Star Wars, uma coisa legal. E bom, quando você entrar pela primeira vez aqui no site, ele vai estar mostrando os preços em dólar. Mas você pode mudar aqui os preços para reais, só você vir aqui, né, e você escolhe aqui reais, Que é o meu caso, já que eu sou aqui do Brasil, mas você também pode escolher euro e tal, aí vai de vocês, né. E bom, por exemplo, se você quiser só comprar um teclado, é bem simples, você vem aqui e mostra uma pá de coisa de computador, Como, por exemplo, só mouses, memória de cards, teclados, CPU e muito mais. No caso, você clica aqui em teclados, vai aparecer uma pá de opções de teclados e alguns em promoções e tals. E cara, o preço é muito bom mesmo. É barato até, eu acho que vale muito a pena e a qualidade é muito boa, tanto de entrega, tanto de tudo, mano. Eu acho que vale muito a pena mesmo. Aí, por exemplo, tem esse teclado aqui, ó. Esse aqui, Motor Speed S6 9, que vem até com o mouse, tá em promoção de 6% de desconto. Eu clico aqui, né, e aqui eu posso ver tudo sobre ele, todas essas informações eles colocam nas páginas de cada produto. No caso, aqui tem o nome, aqui tem a quantidade, se você quiser comprar dois, três, sei lá. O tipo de cor, por exemplo, esse teclado aqui só tá disponível na cor preta. Só que também ele tem as luzes e tal, se ele vem junto com o mouse, é show de bola. Mas também aqui tem reviews, tem vídeos de pessoas que fizeram reviews desse teclado. É, você pode conferir aqui, ver bonitinho, todas essas informações que você precisa sobre ele, o tamanho, por exemplo, as cores e tudo mais. Mano, você vê de tudo, todas essas informações você tem sobre o produto. Eles têm um ótimo suporte para a galera aqui do Brasil, super recomendo. Então confere aí o site da GearBitch, vou deixar aí na descrição, passa lá, totalmente confiável e é nóis. Bom, agora vamos para a segunda novidade, galera, que no caso, eu, o Farol e o Kai estamos começando um novo bolão. E sim, finalmente esse bolão também vai ter para a galera do Xbox. O bolão é para o PC, PS4 e para o povo do Xbox One, finalmente, galera. Bom, no caso, para você participar é bem fácil. Na descrição eu vou deixar três links. O primeiro que é o do PC, que é esse aqui, ó, PC bonitinho. O segundo que é o do PS4, que é esse. E o terceiro do Xbox, que é esse daqui. Você escolhe a sua plataforma, no meu caso aqui é PC, eu vou no site do PC, né. E aí eu tenho que seguir os três passos. O primeiro é se inscrever no meu canal. O segundo, no canal do Kai, e o terceiro no canal do Farol. Depois disso, é só você confirmar o seu e-mail e você está participando do bolão. E, mano, é bem fácil, bem simples. Boa sorte a todos. O bolão vai até o dia 14 e o resultado sai alguns dias depois. Então, mano, participe. É totalmente de graça. Boa sorte. E vai que você ganhe. É um vencedor por plataforma. Vai ter black market, vai ter case, vai ter rodas coloridas. E vai ter muito mais, cara. É muita coisa mesmo que vocês vão ganhar. E, bom, boa sorte a todos. E agora falando da terceira novidade, galera. No caso, é uma nova série que eu pretendo trazer aqui para o canal. Que vai se chamar Jogadas da Galera. É uma espécie de jogadas bola-mar. Só que, no caso, são jogadas de vocês. Como vocês participam? Vocês vão lá no Rock of the League de vocês. Vocês gravam as melhores jogadas de vocês. São a Dunks, o Wild Drag, a Eros, defesas e tals. E aí você me manda no meu e-mail. O e-mail eu vou deixar aí na descrição. É o jogadasdagalera.com. Tudo junto. Você me manda lá os seus clipes, suas jogadas bonitas, junto com o seu nome. E aí eu vou fazer um compilado de jogadas em um vídeo. Isso se tudo é certo, né? Então, eu preciso bastante da participação de vocês nessa série. É uma série de vocês, galera. Que eu vou fazer com jogadas de vocês. Tenho certeza que isso vai ser algo muito legal. Lembrando que não é uma... É tipo uma montagem. Não é top jogadas. E sim um compilado de jogadas. Vai ter várias jogadas. Lembrando que você pode mandar a quantidade de jogadas que você quiser. Mano, só mande. Sério. Mande a quantidade que vocês quiserem. Manda muita jogada. Eu quero muita jogada mesmo. É isso, galera. Jogada de vocês. E, bom. Espero que vocês gostem dessa ideia. Eu acho que é uma interação muito legal minha com vocês. E se tudo é certo, eu vou trazer essa série sim. Então, por favor, participe. E não se esqueça de visitar o site da GearBitch. E também de participar do Bolão, mano. Que é totalmente de graça. Mano, sucesso, véi. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, só pergunte aí nos comentários que eu estarei respondendo. Então é isso. Valeu. Falou. Ah, só uma coisinha. Eu tô gravando esse vídeo pra você lá. É a vida. Eu ainda não tenho a bequinha, mas logo, logo vou ter. Então, aguarde um pouquinho. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. E fui a nóis. E fui a nóis.